As paredes da Casa Vilarino exalam história. Neste bar, no centro do Rio de Janeiro, Vinícius de Moraes e Tom Jobim se conheceram. E foi no local onde os dois lendários artistas iniciaram a parceria que ganharia o mundo por meio da bossa nova. Mas 67 anos mais tarde veio a pandemia do novo coronavírus, e o emblemático bar fundado em 1953 não teve alternativa senão fechar. No aguardo de uma melhora da saúde pública e da economia. Foi os escritórios optarem pela home office. Com isso, a cidade esvaziou, que hoje não é mais um bairro aqui, como eu já sempre falei, hoje é uma zona comercial, que poucas pessoas moram aqui, tá entendendo? E isso afetou muito, afetou a cidade toda, muitos lugares fecharam e a gente também demorou muito tomar essa decisão, mas achou, diante da viabilidade econômica, era a melhor solução. Reduto de artistas, políticos e intelectuais, o Vilarino preserva as cerâmicas do chão, as mesas de mármore e as cadeiras de couro carmim originais, que lhe conferem um ar de bar parisiense congelado no tempo. O poeta Vinícius de Moraes frequentava o local desde seus tempos de diplomata. Ele desembarcava no aeroporto Santos Dumont e ia direto para o bar, onde tinha uma mesa reservada. Uma memória, pelo menos no momento, liquidada pela Covid-19. Em todas as cidades do mundo, a cultura está no centro, porque é onde tudo começa, né? Por exemplo, aqui a gente tem museus, teatros, tudo aqui. As igrejas, igrejas lindíssimas tem aqui, a gente faz tudo fechado. Capital do Brasil até 1960, quando foi inaugurada Brasília, o rio abriga no centro prédios de grande valor histórico e arquitetônico. Mas nas ruas hoje se multiplicam placas de aluga-se, moradores de rua e pessoas dependentes de droga. Vou até viajar sábado para ver se eu posso voltar para a minha terra, porque aqui já deu o que tinha que dar. Eu não tenho esperança. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes estima que dos quase um milhão de estabelecimentos existentes no país antes da pandemia, 30% fecharam as portas de vez. Quando a Casa Vilarino anunciou o fechamento, as redes sociais foram inundadas com mensagens afetuosas de clientes e amigos. Para honrar a história do rio, Rita Nave espera reabrir o bar quando houver uma vacina e o centro recuperar uma certa normalidade. Até porque as lembranças precisam continuar vivas. A grande mesa do Vilarino. Associação Brasileira de Bares e Restaurantes